Olá, o Café e Cultura de hoje fala sobre café e religião. Por volta de 1615, o café chegou na Itália, vindo do Cairo, no Egito. Mas havia um problema. Líderes religiosos tratavam o café como bebida do diabo e queriam proibir o seu consumo. Isso porque associavam o café aos muçulmanos, grandes consumidores do café, no Oriente. Então, o Papa Clemente VIII provou e aprovou a bebida. E ao invés de banila, ao invés de proibir o consumo do café, ele acabou abençoando o café e tornando o café uma bebida cristã. A partir daí, o café conquistou o Ocidente. Enfim, é isso. Café com TV, porque café também é cultura.